Aniversário de Yachefu, Abachunga que curou o seme cancer Itacupanda viabulejo ex-anniversário Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jack Kiabula Kato Oh, Abachinobu a ovariyua nabu mambo Hehehe Ah, jingoginho funtacintau Cauda! Ninhou do Ninhou do Ninhou, Jack Kiabula já sou unha Que o Ninhou do Ninhou do Ninhou Caudu! Ninhou do 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 Ninhou Ninhou do 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 Ninhou E aí